Bom dia, bem-vindos ao dia 2 do Main Event das World Series of Poker Europe. Em jogo temos 5 portugueses e o António Palma está no 4º lugar do Chip Count Geraldo. Estas World Series, ao contrário daquilo que acontece em Las Vegas, não nos estão a passar a informação da melhor forma. Ainda assim, conseguimos saber que na mesma mesa vão estar Francisco Costa, Ayaz Manji e António Palma. De 5 portugueses que temos em jogo, 3 vão ficar na mesma mesa. Temos ainda o Juca e o João Barbosa. A ação vai começar daqui a mais ou menos 15 minutos.